O Festival Sunny celebra o 30º aniversário este ano com um programa musical diversificado com lendas do jazz, pop e rock. Bob Geldof e a sua banda, Bob Katz, agitaram o Sunny Hill no sábado. A famosa estrela do rock está muito inquieta com o que se passa na Ucrânia e como a guerra pode contribuir para a fome e insegurança alimentar em todo o mundo. O Putin está a usar os alimentos como arma. Milhões de pessoas, pessoas que nunca ouviram falar da Ucrânia, pessoas que nunca ouviram falar de Putin, irão morrer por causa do que ele está a fazer. Ele diz que se trata de uma operação militar. Então o que é que os cereais têm a ver com isto? É nojento, é vergonhoso e ele é desprezível. Há 37 anos, Bob Geldof organizou o super concerto de caridade Live Aid com enorme sucesso. Agora, acredita que a música rock já não pode ser o meio para o ativismo, para a ação e a mudança. As redes sociais serão um mecanismo através do qual algo poderá acontecer. Mas para que isso funcione é preciso difundir. Assim, uma forma de pensar sobre isto é a difusão que leva à diluição da mensagem. Esse é o problema. Todos têm, toda a gente tem acesso, toda a gente tem uma opinião e acabamos por ter só ruído. Tudo é novo. Tudo é determinado por aquilo que temos no nosso bolso. Tudo. E ainda não aprendemos bem o que isso significa. Vemos uma economia global que se move demasiado depressa para que possamos compreender. Essa é a economia digital. Se existe uma economia digital, deve haver uma nova política que compreenda como gerir esta economia. E ainda estamos à espera disso. Por isso, entretanto, ficamos confusos e é o caos e o fluxo. Dezenas de concertos têm sido realizados nestes 30 anos na colina de Sani, tendo como pano fundo as ruínas desta torre medieval do século XIV. Este ano, o festival abriu-se para além do jazz e oferece outros estilos de música. O pano vai cair a 20 de agosto com o grande concerto de Andrea Bocelli. É a grande reunião do André Bocelli. Giorgis Muitropoulos, de Chalcidiki, para o Euro News.